MÚSICA Ao fim de tantos anos que tu há Amar-te, outra e casar-te com este grato Vim passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Vim passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Eu podia ensinar-te quando te vi Deferida neste amor de trigo e farto Mas vim ganhar e mais chorar, chorei por ti Por entre as prisionas do meu quarto Mas vim ganhar e mais chorar, chorei por ti Por entre as prisionas do meu quarto Bem sei que me tentas convencer Mas o que tu propões não é bastante Se não te vi para ser sua mulher E também não devo ser a sua amante Se não te vi para ser sua mulher E também não devo ser a sua amante E também não devo ser a sua amante Porque não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher, quebra de mim Já não tenho ciúmes e inveja Como a tua mulher, quebra de mim Mas olha, meu amor, já não me importa Antes que fosses bela, eu já fui tua Vou lá sempre bater à minha porta Mas não posso ela para a minha rua Vou lá sempre bater à minha porta Mas não posso ela para a minha rua Obrigada